Maravilha, meus queridos! E hoje vamos dar continuidade ao vídeo da Selma e do Wagner. É isso aí, galera! Vamos lá continuar essa história. Você vai ver e ouvir se valeu a pena o visto de procura de trabalho. Esse é o ponto crucial desse vídeo. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui agora, nós vamos deixar aqui o card para você acompanhar a primeira parte do vídeo, que é o vídeo anterior, que é o início da história deles aqui em Portugal, que é bem interessante. Essas patinhas vocês já sabem, né? É o Joey andando pela casa aqui, tá bom? Então vamos lá, bora para o vídeo, que é bem interessante. Fique até o fim, porque você vai se surpreender com essa história. Com certeza ela é emocionante e vai mexer com você também. Selma, como é que foi a questão do trabalho, Selma? Você conseguiu logo? Eu cheguei no dia 29 de outubro. De outubro. No dia 3 de novembro eu fiz NIF, dia 6 de novembro a gente agendou o NIS, ficou pronto no dia 14. Até ali o dia 20 de novembro eu estava com toda a documentação necessária para trabalhar. Tudo. Inclusive aquele atestado que a gente faz a equivalência do estudo. Eu trouxe o meu histórico escolar apostilado, paguei 10 euros e fiz na escola, que é bem pertinho aqui, que é onde a nossa filha estuda. Então eu estava com toda a documentação, só não consegui abrir conta em banco, porque mesmo tendo o visto para a procura de trabalho e apresentado toda a documentação, eu não tinha autorização de residência. E aí, como eu não tinha autorização... E aí a gente não tinha o contrato de trabalho também. Isso. Aí ela falou, ah, você tem o visto, eu abro a conta se você me apresentar o contrato de trabalho. Sim, sim, é. E aí eu não pude abrir a conta. Eu consegui trabalho no dia 13 de novembro, a gente começou a procurar trabalho. Porque ele trabalhar depois, né, que ele saiu desse trabalho da restauração, ele foi para um outro trabalho, aqui em Leiria. Só que esse trabalho ele ficava a semana inteira fora. Certo. Que era na área de... Energia solar, né? Energia solar. Então ele ficava a semana toda fora e a gente combinou que quando eu chegasse ele já procurava um outro. Mas antes da energia solar eu trabalhei com um... Ah, é verdade. Isso. Na bambineira, na fábrica de plástico. Isso, pessoal. Eu e o Wagner nos conhecemos lá onde eu trabalho. O Wagner foi um dos meus instrutores lá, foi um dos meus mentores na fábrica lá. É. Aí o Wagner saiu desse para... Para a energia solar. Só que viajava, passava a semana inteira fora. Era bacana enquanto eu estava no Brasil. Sim. E aí a gente combinou quando eu chegasse... Chegasse ele e conseguiu... Arrumou um trabalho. Arrumou um trabalho que ele fez todos os dias para casa. E aí nós fomos no dia 13 de novembro procurar trabalho. Agora de 2023. E aí já agendaram uma entrevista para o dia seguinte. Nós dois fomos. Eu não dirijo. Ele conseguiu trabalho e começou no dia 15 de novembro. Eu não. Então, deixa eu te perguntar. A tua maior dificuldade foi pela questão de locomoção? Foi. Você acredita que com esse visto de trabalho você tem... As empresas dão mais oportunidade, olham com outros olhos. Sim. Mas a experiência foi boa. A gente teve oportunidade. Por exemplo, fui chamada por empresa em Lisboa para a call center. Só que eu não dirijo. Não conduzo aqui. Aham. E aí eu não teria como ir para o trabalho. Sim. Então, a maior dificuldade é na questão da condução mesmo. Da condução. É, galera. E essa questão do visto, abre portas porque tem várias coisas que tu vai fazer aqui e eles te pedem o quê? A autorização de residência. Você não tem, apresenta que tem o visto, que ele está no braço. Substitui. Que nem a conta em banco. Sim. Como eu não tinha autorização de residência, eu tinha o visto, ela aceitou. Falou, agora só falta o contrato de trabalho. Aí eu comecei a trabalhar, eu fiz uma entrevista no dia 2 de janeiro, comecei a trabalhar no dia 3 de janeiro. Foi muito rápido, lá a empresa deu o meu, o contrato. Certo. E aí eu agendei, porque o atendimento no banco é agendado para essas coisas, eu agendei para uma folga e aí no dia 24 de janeiro eu já tinha conta, eu já estava tudo aberto. Só a Dani, você tinha a entrevista na AIMA que era dia 20 e... Sim, o visto, eu vim já agendado no Brasil. Isso. Já vem com uma data, então, já vem com uma data 28 de dezembro. E até 28 de dezembro você não tinha conseguido trabalho ainda. Não tinha conseguido trabalho. Tá. Aí eu fui à AIMA. Fez a entrevista. Fiz a entrevista, fiz a biometria, fotos. Só faltou o contrato. Só faltou o contrato. E ela marca uma outra data para você? Ela não marca. Ela me deu 10 dias para retornar com o contrato de trabalho e o comprovante, o primeiro comprovante e o vencimento. Vencimento. Que é o prolabó... Não, não é prolabórias. Tipo é o contra-cheque. O heritico, o heritico, o heritico, o heritico, o heritico que você pega da empresa. Isso. O primeiro e o contrato quando eu tivesse para levar lá. Esse documento diz que a gente tem 10 dias, mas ela me instruiu e falou, não precisa ser nos 10 dias. Quando você conseguir, você tem 10 dias úteis, né? É o que diz aqui. Mas ela falou que se fosse mais tempo, menos tempo, poderia ir lá, não teria problema. Com esse papel e a documentação em fazer. Dentro do prazo, né? Dentro do prazo do... Não, podia ser mais de 10 dias. Ah, dentro do prazo do visto. Do prazo do visto, sim. Até 24 de janeiro eu tinha validade. Aí já paguei o 54 com 44, já na primeira entrevista, que é o valor para autorização de residência. Certo. Mesmo não tendo. E ela falou, se eu ia conseguir um trabalho rápido, não se preocupa, já se tá aqui de volta. E aí você conseguiu o trabalho... E aí dia 28 de dezembro tive a entrevista, na AIMA, dia 2 de janeiro, fui no local de trabalho público. E com o contrato de trabalho, você já levou lá, então, já o primeiro vencimento e já... Contrato e primeiro vencimento. Eu recebi o meu comprovante de vencimento lá no dia 31 de janeiro, o primeiro. Dia 7 de janeiro, de fevereiro, eu tava de folga, fui até a AIMA, sem agendar, sem nada, só com aquele papel. Só com o papel. E aí falei, olha, eu vim trazer os documentos. Ela pegou tudo e deixei lá e aí ela voltou e falou, olha, já fiz, tá aqui. Só aguardar. Só aguardar que a autorização de residência vai pro seu endereço. Olha só. Já tá tudo certo. Só espelhar... Da minha autorização de residência, sim. Só aguardando chegar agora. Só aguardando chegar. Todos os dias eu vou naquela caixinha de comida. Ficará a ansiedade, né, pessoal, pra chegar logo o título de residência, porque com a residência as coisas... Com a residência na mão, tudo se desrola com mais facilidade aqui no país. A diferença, galera, olha só, eu e a Tati, nós viemos como turista, na época que a gente veio ainda e tava no início ainda da ideia do processo de visto e procuro de trabalho. Nós temos só manifestação de interesse, a gente não tem nem a CPLP, porque eu fiz a minha manifestação de interesse em janeiro e a CPLP era só pra quem tinha feito a manifestação até dezembro de 2022. Até 31 de dezembro. Dezembro eu fiz a minha em janeiro, então não tem o CPLP, eu e a Tati só temos a manifestação de interesse, não temos o número de utente. Bom, quem acompanha o canal aí sabe a nossa história, não precisa a gente ficar repetindo aqui direto. Então, assim, a Selma veio com o visto de procuro de trabalho, chegou aqui, quando conseguiu o trabalho, foi lá, fez tudo certinho, já tá com o papel da residência, só esperando chegar. O bacana falar também é o seguinte, que você ver... A gente não incentiva que você venha como turista, pra ficar ilegal, né? Aqui são as duas seguintes. A maneira de que você vai vir é você quem decide, só que assim, ó, você vir como turista é mais econômico, só que é muito mais dificultoso. Principalmente nos dias de hoje. Sim, você vir com o visto de procuro de trabalho, você vai ter que aplicar, você vai ter que ter condições financeiras. Porém, quando você chegar aqui, é muito mais... Fácil. É muito mais facilitada a sua situação. Parece que o usuário é diferente. Por exemplo, quando eu fui na escola pra fazer, pedir vaga pra Bia, então a gente apresenta todos os nossos documentos, né? A nossa experiência aqui é assim, ó, eu vim como turista, eu tô um ano e quase dois agora em maio eu faço, faço dois anos em maio. Eu não tenho residência ainda. Eu tô na minha CPLP, que é uma autorização, e agora saiu dizendo que não vão nem renovar, se não me engano. É interessante acompanhar isso daí. É bom ver as notícias aí, galera. A Selma chegou, ela já tá com a autorização de residência dela, só tá esperando chegar a carteirinha. Ela vai fazer o reagrupamento da Bia e bem provado que eu faça também. Então, quer dizer, o menos custoso, o menos financeiro é mais dificultoso. Mas você vem da mesma maneira e tudo vai depender do seu propósito. Então, agora com o visto é muito mais, facilita muito mais as coisas, né? Eu tenho uma bolinha aqui, eu vou falar pra vocês a lista de documentos, tá? Sim, sim, sim. Por favor. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma carta de motivação pro visto. Essa carta de motivação eu falei um pouco sobre mim, minhas experiências profissionais. Isso tudo pede lá? Não, a carta de motivação cada um faz. Ah, cada um faz de acordo. Então, eu fiz uma carta falando eu, Selma Tatatá, residente em tal lugar, minhas experiências profissionais, as empresas que eu já trabalhei, os contatos, a minha última empresa, contato do meu gestor, a minha área de formação, qual a minha motivação pra vir morar em Portugal, aqui com contribuições, não era eu, mas ele também, mas a principal motivação é pra nossa filha menor, né? Que a mais velha quis ficar. Então, é uma carta de motivação. Você vai colocar seu coração e dizer ali por que você quer morar aqui. Entendi. E tem que se apresentar, porque lá no formulário de pedido de visto, do site, ele fala um pouquinho como que deve ser a carta de motivação. Ele não te dá um modelo, mas ele diz algumas coisas que essa carta deve ter. Certo. E ali eu coloquei que eu queria residir, minha intenção era trabalhar, contribuir pro crescimento do país, contribuir com os impostos. Eu fiz uma carta que veio na minha cabeça. E essa carta, ela é o primeiro documento que vai lá dentro do teu pedido de visto. Vai o formulário, depois vem ela. O formulário de pedido de visto, a pessoa preenche, assina, põe data. O passaporte original e as cópias lá das páginas. A reserva da passagem de volta de Portugal para o seu estado, o Brasil, no caso. Então, uma cópia desse ticket de reserva, não é a passagem. Inclusive, eu fiz uma reserva num daqueles sites de nômade. Sim, sim. E tu compra uma reserva. Foi assim a minha e eu fiz pra 15 dias. Deu super certo. Duas fotos 3x4, aquelas fotos recentes, que nem pra documento mesmo. Não pode ter bijuterias. Aham. O seguro saúde ou o PB4. Eu usei o PB4. Certo. E aqui eu vou fazer uma observação. Gente, eu entrei com meu pedido de visto no dia 20 de julho. Por quê? Porque o meu PB4 atrasou muito. Foram 32 dias pra ele ficar pronto. É. Na verdade, não é que ele atrasou. Eles falam ali no site que é até 30 dias. Mas eu tinha a experiência do Wagner, que o PB4 dele ficou pronto em dois dias. Aham. E o meu levou 32 dias. Então... Varia muito, né? Eu fui lá pro Ministério da Saúde, no Recife. Lá eles estavam trocando o sistema. Então, fui bem atendida lá. Ah, a pessoa que cuidava disso me deu até o número do celular pessoal. Aham. Mas levou o tempo. Porque estava nessa migração insistendo. Ou seja, quanto antes puder fazer... O PB4 e também tem uma inscrição que deve ser feita no site do IEFP. Que é uma manifestação que tem que ser feita. Que tem que vir aqui dentro o comprimente que você fez. Eu acho que esses aí são os primeiros a fazer. Porque eles não pedem validade. O PB4, quando eu tirei, tinha validade de um ano. E a inscrição do IEFP não tem validade. Entendi. Então, são documentos que o quanto antes você pedir... Já fica na mão pra fazer. Já fica na mão. Você vai receber e já fica ali contigo. E essa declaração do IEFP, eles mandaram um e-mail dizendo que em dois dias ficaria pronto. E no mesmo dia, no final do dia, já mandaram e já estava pronto. Tá? O original do atestado de antecedentes criminais, que é tirando a Polícia Federal do Brasil. Do Brasil. Tira pelo GOV, né? Aquele GOV lá, ponto BR. Sim, fiz o meu pelo GOV. E esse documento, ele tem que ser apostilado. Então, esse aqui é um dos últimos a se fazer. Ah, entendi. Porque você faz ele, é online, fica pronto na hora. Tá errado na hora. E aí, tu imprime. Vai no cartório e apostila. Vai no cartório e apostila. Tem que ser aquela apostila aia, né? Uma apostila de aia. Certo. Lá, quando eu fiz, eu paguei em torno de 76 reais. Mas há lugares mais carados. Outros mais carados. Comprovantes dos meios de subsistência e alojamento. Que é aqueles, se você falou, o extrato bancário. Eu peguei o extrato. O que que eu mandei, tá? Eu mandei o extrato bancário, meu imposto de renda de 2022. Certo. É, mandei uma fatura do cartão de crédito, que é uma instrução que tem no formulário, no caso do consulado de Porto Alegre. Aham. Então, eles queriam uma fatura do cartão de crédito que tivesse ali gastos e também evidenciasse o último pagamento. Certo. Então, eu mandei o mais recente e os três últimos comprovantes de pagamento lá da empresa que eu trabalhava. Coloquei tudo isso na ordem lá de comprovativos de subsistência e como que eu tinha aquele dinheiro. Aham. A declaração do IFP. Uhum. E eu, pra Porto Alegre, se tu vai pedir o visto lá no consulado, tu tem que apresentar que tu reside naquela jurisdição. Certo. Então, eu peguei um comprovante de residência no nome do Wagner, porque quase todos estavam no nome dele. Eu tinha um lá da internet e deu um problema no nome da rua, não pude usar. Usei o dele e coloquei uma cópia da nossa certidão de casamento. Uhum. E foi isso. Coloquei toda essa documentação, uma foto colada no formulário do pedido de visto, a outra solta dentro do envelope, tudo na ordem que pede ali no formulário. Certo. E não pode ter... Não pode grampear, né? Não pode ter clips, nada. Tudo soltinho e na ordem. Coloca dentro do envelope. O passaporte original vai junto. E aí, botei aquilo, eu fui lá pessoalmente, no caso lá era de 10 às 11 e meia, para fazer a entrega disso, pessoalmente. Aí, tu só chega lá e entrega e vai embora. Poderia enviar pelo correio também, né? Poderia enviar pelo correio. Certo. Como eu estava perto, meia hora, fui lá levada e entregava. E você tinha certeza de que estava lá? Que estava lá em frente. No mesmo dia, eles me mandaram um e-mail falando que recebeu e me falando o valor que eu deveria pagar para o valor do visto. Do visto. Que foi, eu fiz 471 reais com 39 centavos. Esse é o valor do pedido do visto. O valor do pedido de visto. 471 reais. Com 39 centavos. E aí, eu poderia fazer uma TED, um PIX, ou fazer um depósito. Ali, eu fiz e eles mandaram também ali um e-mail para que eu enviasse o compro... Assim que eu pagasse, enviasse o comprovanto. Eu fiz, isso foi 20 de julho, dia 21 eu fiz esse pagamento, mandei os comprovantes tudo no dia 21, dia 24, que foi uma segunda, eles falaram, recebemos. E a partir de hoje, era em média 70, 80 dias para a gente dar um retorno do seu pedido de visto. Se foi deferido ou indeferido. Quantos dias depois? 57 dias. Veio um e-mail, aí no dia 21 de setembro, veio um e-mail da Filipe Mendonça, que é a vice-consul, falando o que foi deferido e agendando para eu comparecer... Para você pegar o passaporte. Pegar o passaporte e algumas instruções. Olha aí. É isso aí, galera. Então, essa é a história aqui do Wagner, da Selma. Ela contou aqui o passo a passo do visto, os benefícios que tem de tirar o visto, quando chega, a questão da residência. Então, tudo isso aí é muito importante. Eu acho que a gente quer passar para vocês essas realidades. A gente não quer que iludir ninguém, muito pelo contrário. Como o Wagner falou, não é incentivar a pessoa a vir como turista também, de forma alguma. A gente sempre diz no canal que é para você procurar o visto de procura de trabalho, que é a maneira melhor para você vir, para quem vai trabalhar aqui, vai residir aqui em Portugal. É o melhor jeito hoje. Existem vários vistos, mas esse aí, eu acho que é o mais fácil da pessoa vir e conseguir, e rapidinho conseguir, né? A residência. Vai te ajudar a passar por menos dificuldades. Passar menos perrengue aqui em Portugal. Exatamente. E para finalizar, só uma perguntinha para o casal. Vale a pena morar em Portugal? Demais. Para a gente... Super vale a pena. Não tem arrependimento. São felizes, são felizes, são felizes. Completamente. A nossa maior preocupação era a adaptação da Bia, porque ela não gostava, não queria vir. E até morar com a avó. É, só uma curiosidade, qual é a idade da Bia? Doze. Doze anos. E ela se adaptou, já tem amigos, portugueses, brasileiros, ucranianos, angolanos. É, às vezes tem uma preocupação assim na família V, questão de xenofobia, essas coisas todas. Claro que existem casos isolados, mas na maioria as pessoas se adaptam, não tem um problema. Nós também não temos problema, mas a gente ouve casos de pessoas que tem. Então são casos isolados. Isso aí acontece até no Brasil também, a gente sabe disso. Mas é isso aí então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje queremos agradecer aqui a Selma, o Wagner, por esse bate-papo legal, essa conversa. E o nosso desejo de todos os vídeos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu planejamento, que Deus abençoe a sua família. Coloque sempre Deus em primeiro lugar e deixe as coisas acontecerem tudo nas mãos deles e tudo dá certo. Beleza? Muito bem. Máquina, com certeza. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Muito obrigado. Tchau.